Vocês podem até falar, Gal, tá viajando, é sim, o Corinthians não fica dois anos na Série B, e quem é corintiano sabe disso, porque não deixa, não existe um mundo que o Corinthians cai e fica lá, velho. Muda tudo, Tigrão, muda tudo, muda diretoria, muda jogador, compra árbitro, compra VAR, faz o que for, é protesto, queima o CT, mas não é. E essa, toda essa, essa briguinha de memes e memes, perdemos mais uma vez, nossa, Pen, eu vou te pegar, hein, aí o Pen responde, ah não, Fúria, hoje não, você não me pega, isso é ridículo, é ridículo, é ridículo pra gente que não, que não, tá ligado, não consegue juntar, meu moleque, com o Cré, mas eu não sou, né, público-alvo disso. É meio, é meio, tem isso. Aí, aí fica o Chá, nossa, você viu o Twitter da MBR? Ai, mano, caralho, pelo amor de Deus, né. Amor, arruma esse pelão, pelo amor de Deus. O quê? Do seu lado direto tá apagado, meio bugado. Hum, tá não. Se eu leio uma mão, cacá, 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 cacá. Olha a Let aí, né, cheia das mensagenzinhas, inclusive mandando mensagens por galponts, né. Às vezes, Tigrão, é difícil ser responsável por apenas 4 minutos com 1 a 0 na prorrogação, tá ligado? Como é que você vai cobrar do brasileiro no CS ser responsável por, pô, 1 minuto e 55 do round? É difícil. Às vezes, o cara quer avançar, ele quer morrer, né. E aí, Tigrão, inventar um jogo que você tem que ser responsável por mais de meia hora. Como é que o Brasil vai passar de fase no Mundial num jogo desse, velho? Você tem que ser responsável por mais de meia hora, velho. Caralho, velho, que análise precisa, meu magnata. Tigrão, a gente tava falando da harmonização. Eu não dou, velho. Acho que 2 anos pra alguém colar no chat do garotinho, falando que trabalha com isso e que faz pra ele de boa, tá ligado? Não é nem no arroba. Porra, BT, cola aqui no consultório que eu faço pra tu, velho. Você vai ver, vai dar um up. Ele tem esse perfil, BT. Ele, mano, o BT vai ser o primeiro a aprontar com essa harmonização, velho. É, a harmonização eu não sinto muito não, velho, mas tá me olhando no espelho. Eu tô velho, os patos tão precisando dar umas esticadas, velho. Tem o botox, filha. Então, esse botox, ele é safe, Lima, mas tem que ser quem sabe, velho. Tem o botox preventivo, tá ligado? Tem esse pais antes, pô. Exato, velho. Então, eu tô precisando por esse, pra não piorar o que tá rolando, tá ligado? A única coisa que, muito lembrada aí pelo chat, a única coisa que a Riot não deu uma segunda chance foi para a Tigrão no palco do Valorante, hein? Que pecado, velho. Ah, foi eterno que eu te ligou. Caramba, que pecado, né, velho? Mas foi uma chance muito bem utilizada, Tigrão. Diga-se de passagem aí, velho. Foi uma chance que valeu, né? Valeu, velho. Valeu, velho. Vivi intensamente. O elemento é o Daki, underline, Kewin. Não quero perder minha história por ter sido mal interpretado por algum mod. F. Aí eu fui puxar a ficha do camarada. E as últimas palavras dele, enquanto vivo, foram. Jogadora bonita. Linda. E dentro. Imagina se fosse a senhora sua mãe, meu camarada. Imagina. Queria avisar também que eu estou oficialmente doidão de Deadlock, velho. Sério mesmo. Doidão de Deadlock. Que joguinho mais fera, mano. Na real, velho. Agora eu entendo vocês aí que passaram aí a vida inteira de vocês, velho. Jogando MOBAs, velho. O problema é que até o MOBA que vocês jogam é ruim. Isso se chama LOL, velho. Fala, Gal. O nosso vendedor Matheus, que vendeu aí, né? O CrossFox aí pra algum trouxa aí do chat. Agora está vendendo uma lava-louça. 14 serviços. Eletrolux com um ano de uso pra quem é da tribo. Faço por 2 mil no Pix. Um abraço. Tá aí, velho, né? Pelo superchat aí do YouTube. Gal, você tomou processo no LOL por causa de jogador. Você não sabe de nada. Pois é. Quem sabe é o LOL brasileiro que está ganhando tudo, né? Vagabundo, quer jogar 6 horas por dia. E quer ser campeão de alguma coisa. Pois é. Onde está agora? Por isso que virou jogador campeão. Não é? É, cara. A vida é assim, velho. A vida é assim. Mas não é. Não é, Tigrão. É, a vida é assim, velho. Né? Não manjo muito do Depau lá. Não manjo. Mas o salário dele é caro. O cara vem com status de estrela. É, L, viu? Depau, velho. 94 quilos lá de Depau. Salário de estrela. Você bota o cara para jogar. O cara joga alguns minutos. E aí parece que o cara dá um passe para gol. E você fica feliz. Parece que você está querendo agradar o cara que recebe 3 milhões num time que está, porra, na zona de rebaixamento, irmão. E aí na discussão do pré-jogo, o pessoal estava falando. Caramba, se o Corinthians conseguir muito bem na Sul-Americana, ele já paga o investimento do Depau. E eu fiquei pensando, olha como nós é louco, tá ligado? 10 a 6. Não é a hora extra, velho. Às vezes é o jeito, velho. Gal, se esse mesmo cara tivesse virado para você e falasse, pô, Gal, está sendo difícil, mas eu estou me dedicando bastante, velho. Mano, não está muito fácil. Pô, você conseguiu me arrumar um aumento? Mano, se pá, você dava o aumento para esse cara. Ou não? A história é mais embaixo, Tigrão. A história é mais embaixo, velho. A história... É um mundo tão desconexo que a história é tão mais embaixo que o jogador foi punido pela Riot por racismo. Deu merda para o jogador. Ele teve que abandonar a carreira dele no esporte. E aí ele me processou para ver se tirava algum dinheiro antes de se aposentar, velho. Ah, tá, não foi, não, tipo, teve um tempo entre essas coisas aí. Teve um tempo ainda, tá ligado? Olha que coisa de maluco, velho. Olha que coisa de maluco. Mano, eu estava muito puto com esse rolê do CS2, isso é uma merda. Mas quer saber, velho? Eu fiquei até mais em paz agora que eu sei que eles estão fazendo deadlock e que o jogo é bom, velho. Tipo, em outras palavras, não é que a Valve é ruim. A Valve só odeia o CS, tá ligado? É um coala. Tipo, se eles tivessem deixado o CS2 horrível. Para fazer o CS2 horrível, eu até estaria bravo. Ah, moleque, o Liminha melhorou muito, né? O bicho era esquisitinho, velho. Não melhorou, velho? Não, a idade deu uma good para ele, pô. O bicho era, moleque, ele era esquisito, pô. Aconteceu, você lembra, Tigrão, de algum 2x de 3 de 16 a 0 na história, assim, tipo, de um campeonato televisionado, pá? Acho que não, velho. Meu, o que aconteceu? O Exit matou o... O que está rolando? O que está rolando, MIBR? Olha o round, que... Meu amigo! Um x3, um matou o outro, que deixou o outro morrer, que o outro estava longe. Agora o abalo. É o mesmo jogo de Spirit e Astralis, velho. Que mentira? Cara, ele estava mirando no chão. Ele acertou a cabeça do cara varada. Eu dei duas opções, sete jogadores, velho. Tá? Eu estou em paz, velho. Estou em paz com o que foi oferecido, velho. Porque a gente tem dois grandes partidos, tá ligado, velho? O partido Fallen e o partido não Fallen, né? Tem muita gente que Fallen, que tem que, né? O Fallen tem que estar na seleção brasileira. E tem a galera que acha que não. Então, são os dois partidos, velho.